Oi gente, eu tô muito animada com o vídeo de hoje porque eu sempre mostro comprinhas por aqui, né? Há muitos anos vocês vêm acompanhando minhas comprinhas, mas hoje eu vou mostrar a minha comprinha mais especial que é a bolsa Birkin da Hermes, né? Que é a bolsa mais desejada do mundo. Então pra quem ainda não me conhece, eu sou a Luísa e aqui no canal a gente fala de tudo um pouco. Tem comprinhas, tem moda, tem beleza, culinária, muitas viagens, enfim. Se inscrevam e já deixem o seu like nesse vídeo. Bom, então vocês viram, né gente, que eu tô aqui de laranja, as sacolas são praticamente maiores do que eu, mas enfim, já vou, sem mais delongas, né, já vou mostrar a minha bolsinha. Ai meu Deus. Que essa maravilhosa é a Birkin tamanho 25, o couro dela é o togo, a ferragem dela é rosé gold e o tamanho é 25. Ai gente, eu olho pra ela, eu tô apaixonada. Mas enfim, vamos lá. Já faz um tempo que eu comprei essa bolsa. Na verdade, eu me dei de presente de 30 anos. Assim gente, se eu falar que, nossa, meu sonho de consumo da vida era essa bolsa, que eu sempre sonhei com ela, eu estarei mentindo, tá? Porque eu não sou essa pessoa, tipo, não sei, eu vivo muito presente, sabe? Eu não tenho, nossa, grandes sonhos de consumo nesse sentido. Óbvio que eu adoro comprar coisas de luxo, eu adoro comprar bolsa, sapato, roupas, enfim. Mas não é uma coisa que eu fico, tipo, super sonhando, sabe? E eu sempre admirei muito toda a história da Hermes. Pra quem não sabe, é uma marca francesa, que foi criada em 1837. Então é uma marca super clássica, super antiga. Começou fazendo selas de cavalos, itens pra carruagens, pra nobreza francesa, né? Tanto é que a logo dela até tem um cavalinho e tal. Então tem tudo a ver com esse mundo, assim, dos cavalos também. Enfim, é uma marca de muita história. E a Birkin e a Kelly são as duas bolsas mais desejadas da marca. Então eu sempre olhava a bolsa, achava linda e tal. Mas era um sonho muito distante pra mim, porque é uma bolsa muito cara, muito, muito cara. Então era um sonho meio distante e tal. Mas esse ano eu fui, né, gostando cada vez mais. E eu queria, eu acho que 30 anos, foi uma data, é uma data muito importante pra mim, sabe? Então eu queria me dar um presente que fosse muito importante. Que tivesse essa carga, assim, emocional também. Que fosse uma peça que não fosse cair de moda, né? Que fosse uma peça que eu fosse usar pra sempre, olhar pra sempre e gostar. Enfim, eu achei que eu tava merecendo, né? Faz 10 anos quase que eu trabalho nesse ramo de moda, como influenciadora. E eu tô num momento muito bom da minha carreira, como mulher também. Então eu falei, não, esse ano eu acho que eu tô merecendo o Mermés. Só que daí, gente, não é fácil. Depois eu vou contar pra vocês que não é fácil eu conseguir essa bolsinha. Foi difícil. Mas aí quando ela apareceu pra mim, eu falei, gente, é o destino. Eu decidi no dia que eu queria mesmo. Eu falei, é o destino, é essa. E daí deu tudo certo. Tô muito feliz com a bolsa. Mas enfim, antes, pra vocês entenderem por que é tão cara, por que foi tão difícil eu conseguir, eu vou contar um pouco da história da Birkin, tá? Que é a bolsa mais famosa da Hermes, é a bolsa mais famosa do mundo. Então essa bolsa Birkin, ela foi criada em 1983. Então ela é um pouco mais velha que eu. Ela tem 36 anos, apenas. O que é pouco pra uma bolsa tão clássica, né? Que já virou tão icônica. Então não é das bolsas mais antigas. A própria Kelly, da mesma marca, né, da Hermes, é mais antiga do que a Birkin, que se tornou mais famosa. E por que ela chama Birkin? O nome dela é em homenagem à Jane Birkin, que era uma grande it girl da época. Ela não era francesa, ela era inglesa. E a história, gente, é muito divertida. Porque foi assim, foi tudo ao acaso. Eu tava vendo, tem várias versões dessa história, mas eu pesquisei bastante. E eu vi uma entrevista da própria Jane Birkin, que aliás, ela é demais. Pela entrevista, gente, eu já quero ser a melhor amiga dela. Eu vou deixar aqui nos links, aqui embaixo pra vocês, que ela parece uma pessoa muito incrível, assim. Mas ela contou a história. Então, assim, eu vou contar a versão contada por ela, tá? Que ela tava indo numa viagem de Paris para Londres. E ela ganhou um upgrade pra primeira classe. E daí ela chegou, tal, foi colocar a mala dela, as coisas dela. E ela tava com uma agenda, ela diz uma agenda. No folclore, diz que ela tava com uma bolsa que parecia um cesto, assim, de palha, que ela usava muito. Mas, segundo essa entrevista, ela tava com uma agenda, tá? Então, assim, eu vou acreditar na versão dela. Ela tava com uma agenda. E daí, caiu tudo da agenda, os papéis, tal, tudo caindo. E o senhor, que tava ao lado dela, foi ajudar e tal. E falou pra ela, nossa, você deveria levar uma bolsa, né? Com bolsos, tal, uma coisa mais prática. E daí ela falou assim, é, mas a Hermes não faz uma agenda, assim, com bolsos. E daí ele falou, bom, eu sou o presidente da Hermes. Então, me conta o que você quer numa bolsa, então, né? Então, a pessoa que tava se sentando ao lado dela, que ajudou ela nesse momento que caiu todos os papéis, tal. Aquele momento de estresse no avião, né? De desespero, que tudo caindo, o pessoal entrando, enfim. Foi Jean-Louis Dumas, que era a presidente da Hermes. Então, ela falou, então tá. E daí ela foi contando pra ele como ela queria essa bolsa, que queria uma bolsa que não fosse tão grande como uma mala, né? Como uma mala de mão e tal. E nem tão pequena como uma agenda. E queria que fosse maior que a Kelly também. Queria uma bolsa maior pra viagem e que ao mesmo tempo fosse prática, fosse leve. E ele foi desenhando, eles foram desenhando juntos durante essa viagem de avião. E ela contou na entrevista que foi no papel, sabe aquele papel atrás do avião, assim, de vômito? Que é pra você vomitar? Um papelzinho, se alguém passar mal, vomitar? Então, a Birkin, gente, essa bolsa tão esquérrima, foi desenhada ali no papel de vômito. Então, eles foram desenhando e tal. Um mês depois, ela foi convidada, a Jane Birkin foi convidada pra ir até a Hermes pra ver como tinha ficado a bolsa, né? O prototipo da bolsa. Chegando lá, ela falou, uau! Ela amou a bolsa. Era realmente muito prática pra viagem e tal. E essa bolsa, gente, ela era bem maior. A primeira Birkin tinha 40 centímetros. Então, era uma bolsa maior, mais pra viagem mesmo. Bom, a partir daí, a Birkin virou um sucesso e foram criadas outros tamanhos. O original, então, é o 40, que é bem grandão. Tem a 30, 35 e essa é a 25, a menorzinha, que era o meu sonho, que foi a última a ser lançada. Porque tá essa tendência das bolsas menores, né? Tem também o tamanho que é mais uma mala mesmo, que é 50 e 55, que são bem grandes. E além de ter essa história super bacana, né? A Birkin é tão especial. Todas as bolsas da Hermes, mas especialmente a Birkin, ela é tão especial porque demora muito tempo pra ser feita. Então, uma bolsa, uma só bolsa, dependendo do couro, da cor e tal, pode levar até duas semanas pra ser confeccionada. Ela é toda feita à mão. É um processo super artesanal na França. E outra coisa bacana é que os artesãos que fazem essa bolsa, não é assim, ai, um faz a alça, outro faz esse daqui. Não, é um mesmo que faz a bolsa inteira, entendeu? Do começo até o final, é só uma pessoa. E esse artesão, ele demora anos pra chegar no nível que pode fazer a Birkin, entendeu? Então, assim, não é tipo, ai, cheguei, quero trabalhar aqui na Hermes. Não, é uma pessoa que foi treinada já durante muito tempo pra chegar no topo, que é poder fazer a Birkin. Então, são poucas pessoas no mundo, né, que tem o know-how pra fazer essa bolsa. E como ela é toda feita à mão, cada bolsa é diferente, né? Porque todos os pontos aqui, tudo, é super artesanal, um trabalho artesanal. Então, nunca vai ter uma bolsa exatamente igual a outra. E num mundo onde tudo é tão feito, né, em máquinas, tal, tudo, enfim, eu acho que essa coisa artesanal tem seu valor, né? Eu acho que isso que agrega tanto valor a essa bolsa. Então, assim, gente, ao longo dos anos, a Birkin, vocês já viram, né, que tem vários tamanhos, tem vários tipos de couro também. Como eu falei pra vocês, o meu couro, o couro da minha, é o Togo, que é o couro mais popular, assim, porque ele não risca. Então, é uma bolsa, né, como eu quero usar há muitos, muitos anos, é tipo assim, até eu for velhinha, até eu ficar bem velhinha, eu queria um couro que não riscasse e tal, então é um couro que não risca. Ele tem esses, né, essa textura mesmo, que eu acho muito bonito. Mas, enfim, tem diversos tipos de couro, tem diversas cores. A Hermes também é muito famosa pelas suas cores. Então, todos os anos, ela lança várias cores diferentes. Tem não sei quantos tons de azul, a minha próxima eu quero azul, porque é um clássico, meu, azul ou laranja, vamos ver. Olha ela, já pensou na próxima. Mas, enfim, tem as cores da Birkin também, da Hermes, né, no geral, são emblemáticas. E tem três tons de ferragens. Tem a ferragem prata, dourada, e eles lançaram, essa é a mais nova, que é a minha, que é a mais rara também, que é no rosé gold, que esse... não é, não chega a ser tão rosado, né, mas é um dourado um pouco mais rosado, que eu achei feminino, eu achei muito lindo. É isso que me fez apaixonar mais por essa bolsa. Bom, e eu sei que vocês querem saber do preço. Eu vou deixar aqui embaixo todos os preços pra vocês. Na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né. Lembrando que na Europa é sempre mais barato. E por que que ela é tão cara? Porque eu já mostrei outras bolsas aqui, que também são bolsas com história, né, que também são... é uma fabricação artesanal. Mas por que ela é tão mais cara que as outras? Gente, porque a demanda dessa bolsa é altíssima e a oferta não é tão alta. Então, assim, pra você conseguir comprar uma bolsa dessa, não é simplesmente chegar na loja, tem dinheiro, ah, eu quero uma Birkin. Não, é super difícil conseguir comprar. Você pode ficar até 3 anos na fila de espera pra conseguir comprar uma bolsa. Então, assim, por isso que ela é tão cara, entendeu? Porque não é como as outras bolsas que normalmente você entra na loja, se você tem o dinheiro, você compra. Não. Aqui mesmo você querendo comprar, é muito provável que você não consiga. Então, como a demanda tá muito mais alta, né, muito maior do que a oferta, essa bolsa fica sendo tão cara. Antes de comprar, eu fui pesquisar, porque é um investimento, né, gente, é uma coisa muito cara. Então, eu fui pesquisar e eu descobri que a Birkin, ao longo dos seus 36 anos de existência, valorizou mais do que ouro. Então, assim, quem comprou a Birkin há 10 anos ainda consegue vender hoje em dia sem perder dinheiro, sabe? Então, é uma coisa assim. Quando eu fui comprar, me falaram o valor e daí eu falei, gente, eu vou ver quanto que tá na internet. Usada estava mais cara. Vocês têm noção disso? Justamente porque é muito difícil de conseguir comprar. E como eu consegui comprar, né, gente? Vou contar pra vocês aí o truque. Porque, assim, eu já tinha ido na Europa, eu fui pra Itália esse ano e eu tentei comprar. Eu cheguei na loja e falei assim, ah, eu quero uma Birkin. Bem, bem assim. E o que que me falaram? Ai, não tem. Não tem. O que quer dizer? Não quero vender pra você, querida. Não dá, não quero vender pra você. Então, o que as pessoas falam, né, as pessoas que entendem de Hermes, são amantes da marca, tal, porque eles não querem, assim, vender pra qualquer pessoa, eles não querem popularizar tanto a bolsa justamente pra continuar sendo um super objeto de desejo, né? É uma estratégia da marca. Como eles não fazem muitas bolsas por ano, eles querem que quem tem a bolsa seja realmente uma pessoa que gosta da marca. Então, eles preferem vender pras pessoas que já compraram na Hermes, eles preferem vender pra quem é cliente da Hermes. Então, como você tem que conseguir comprar? Você chega na loja, você fala que quer experimentar um sapato, daí você fala, ah, não, eu também quero ver um lenço, né? E você vai indo e vai indo e pode ser que se você não tem uma bolsa, pode ser que eles que eles vejam lá o seu cadastro, se você já compra outras coisas da Hermes, é muito mais fácil, tá? De você ser oferecido uma bolsa, de você conseguir comprar uma bolsa. Daí pode ser que eles te ofereçam. Mas, enfim, eu não era cliente Hermes, eu tenho, assim, dois lenços, eu acho, mas eu acho que não me qualifica como uma super cliente Hermes, né? Mas eu falava pras meninas, né, pras meninas, assim, ah, eu não tô afim de comprar um sapato da Hermes, sabe? Eu não queria gastar dinheiro nisso porque não era uma coisa que eu queria, eu não queria ficar comprando um monte de coisa só pra eu poder comprar a bolsa que eu queria, entendeu? Né? Porque eu quero comprar realmente as coisas que eu quero. Então, eu falei, gente, acho que eu nunca vou ter Hermes porque eu não sou essa super cliente. Enfim, tinha sido rejeitada lá na Europa, eu falei, ai, gente, eu não vou aqui no Brasil pra ser rejeitada, sei lá, eu vou ter que comprar outras coisas, eu não sei. E daí outra coisa, né, o que dizem. É que, assim, quando você quer comprar a bolsa, tem poucas bolsas na loja. Então, você tem que comprar a que tiver lá. Não é assim, ai, eu quero uma 25, ferragem rose gold, preta, ai, vai aparecer magicamente pra você. Não, é a que tiver. E normalmente tem várias coloridas e tal. Daí eu falei, gente, a chance de eu ir na loja. E ter exatamente a que eu quero é muito pequena. Até porque eu só queria 25, eu só queria esse tamanho 25 porque eu sou pequena. A 30 eu já experimentei, achei meio grande pra mim. E eu encano com bolsa grande, eu falei, não, se for pra eu gastar, eu quero gastar na 25. E a 25 tava super rara, não chegava no Brasil, uma raridade total. Daí, pra você conseguir, você tem que colocar na lista de espera que pode demorar até 3 anos. Eu falei, gente, ah, não, não tenho paciência, eu quero me dar de aniversário de 30 anos. Daqui 3 anos eu nem sei se eu vou estar viva, né, eu sei lá. Enfim, eu falei, ai, gente, não é pra ser, então não vou ter meu presente de aniversário. Mas eu tava conversando com a Jordana, que ela conhece a Laíla, minha amiga, que a Laíla comprou a primeira Hermes dela com a Jordana. A Nativosa também comprou algumas bolsas com ela. Por quê? Porque ela é uma amante de Hermes, gente, a coleção dela é surreal. Ela até que me deu uma aula sobre a marca, até, sobre como eu cuidar da bolsa e tal. Ela ama a marca e ela viaja muito, né, comprando Hermes e tal. Tem muito contato com os vendedores. E eu falei pra ela, eu falei, Jordana, se você, nas suas viagens e tal, encontrar uma Birkin 25, eu quero. Me manda foto, que daí eu te pago e tal, você traz pra mim e eu quero. E daí ela até me mandou, antes do meu aniversário, até uma, que eu não gostei da cor. Era um azul bique, daí eu fiquei pensando, eu falei, não, gente, eu não vou comprar um negócio tão caro, uma coisa que eu não amei. Tá bom, ok, tinha perdido a esperança também. De repente ela me manda essa bolsa. Lu, olha isso que eu achei pra você, super rara. Ela me falou, né, ela me explicou que a 25 no preto é o que todo mundo quer, então, assim, que é super raridade. E ainda mais nesse rosé gold, né, que é o tipo de ferragem que todo mundo tá querendo. Ela falou, meu, é super rara. Só que você tem que me dar ok em, tipo, duas horas, porque tem outras pessoas querendo muito. Mas eu sei que é seu presente de 30 anos, que vai ser especial pra você, então me fala se você quer. Gente, eu estava com a Muriel aqui em Londrina, aqui em São Paulo. A gente estava, tipo, experimentando o vestido de noiva dela. Eu estava nesse momento muito especial com, né, com a Muri, que é minha melhor amiga. Ela num momento super especial dela. Já tinha passado o meu aniversário, mas eu estava, tipo, uma semana depois. E daí eu falei, ai, gente, o que eu faço, Muriel, o que eu faço é muito dinheiro e tal. Falei com a minha mãe, todo mundo, ai, todo mundo, não sei, né. E eu falei, ah, tá bom, vou comprar. Gente, quando eu comprei, me deu assim, ai, será? Fiquei nervosa. Falei, gente, não sei, vamos lá. Enfim. Daí, passou um tempo, fui pegar a bolsa. A Muri estava aqui em casa também. E foi muito legal. Eu vou colocar o vídeo aqui, eu abrindo a bolsa. Vocês vão ver a minha felicidade. Eu tirando, tipo, ela comprou na loja, estava novinha, tá? Não é uma bolsa usada e tal. Não que eu tenha nada contra. Mas, enfim, é uma bolsa nova. Então, estava tudo com plastiquinho. Veio na caixa. A gente veio até capa de chuva. Tipo, e eu estava muito feliz. A gente passou a noite, eu passei a noite do lado da bolsa, bebendo. Fiquei bêbada, de alegria. Eu e a Muriel, muito felizes. Enfim, então, assim, ela já fez parte de um momento muito especial da minha vida, sabe? Eu sempre vou lembrar daquele dia que eu peguei a bolsa, que eu estava com a Muri. Que a gente ficou aqui em casa. Nós duas muito felizes. A gente se conhece desde a adolescência. Passamos por poucas e boas. E a gente estava em uma fase muito legal, ela casando. Eu com a minha bolsa. Mas, enfim, eu com uma grande conquista pra mim, né? Porque eu pude me dar de presente essa bolsa com dinheiro, fruto do meu trabalho. Então, as duas muito felizes com essa conquista. Então, foi um momento, assim, muito legal. Vocês vão ver no vídeo, que eu estou realmente muito feliz. E é uma bolsa, gente, que tem muita história. Agora, acho que dá pra entender um pouquinho, né? Por que ela é tão cara. E, realmente, eu falei, se eu quiser vender... Eu acho que não vou querer, mas eu vou ganhar mais ainda do que eu paguei. Então, eu não achei que foi uma compra burra, sabe? Porque, realmente, ela valoriza muito. Porque tem essa questão que é muito difícil de comprar. Eles não vendem pra qualquer pessoa. É difícil você encontrar, realmente, a que você quer. Por isso que o mercado de bolsas Birkin usadas é tão grande. Tipo, você paga mais caro na bolsa Birkin usada do que na loja. Porque na loja é tão difícil conseguir. E, nas lojas de usados, você tem várias cores. Tipo, você pode escolher. E, na loja, você não pode escolher. Então, por isso que ela é mais cara, né? Depois, né? Nessas lojas de usados. Mas, enfim, a bolsa tem toda uma história. Foi uma grande... Não era o sonho da minha vida. Mas, foi uma grande conquista pra mim. Eu acho que vai coroar aí, esses 30 anos. Essa minha década de muito trabalho, né? E já vivi vários momentos especiais com ela. Gente, eu amei ela ser preta. Porque a Hermes é famosa pelas cores e tal. Mas, eu acho assim, gente... Uma bolsa preta... Eu vou usar muito. Assim, cor pode ser que passe a moda. Pode ser que eu enjoe. Agora, uma bolsinha dessa preta é realmente eterna. Então, só pra vocês entenderem. A Jordana, ela tem um Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Que vende tanto bolsas usadas, né? De marcas de luxo. Não tem só Hermes. Tem Chanel, enfim... Tem várias marcas. E ela vende também bolsas Hermes usadas. A Laíla comprou a primeira carry dela, né? Que tava usada, mas, tipo, ótimo estado e tal. E também vende bolsas novas que ela consegue aí pelo mundo, né? Então, essa daqui é novinha. Ela trouxe pra mim, eu paguei pra ela. Enfim, tô com nota fiscal. Veio tudo certinho. Caixa, tudo certinho. E foi isso, gente. Eu quero até agradecer a Jordana, que ela foi uma fofa. Deve paciência comigo. Porque, tipo, eu ficava... Ai, será? E tal. Mas, enfim, ela me explicou tudo. Ela tem, realmente, um carinho pela marca. E ela ficou procurando essa bolsa pra mim, sabe? E quando chegou, assim, foi realmente a minha cara, sabe? E... Outra coisa... Ai, outra coisa que ela me falou, que eu gostei bastante de saber dessa bolsa. Porque, assim, gente, como tudo, existem falsificações, né? Mas esse couro, essa ferragem rose gold, como ela é nova, as pessoas ainda não conseguiram fazer falsificações. Porque não fica nem um pouco parecido, né? Então, eu gostei dela também. Ela tem um valor de mercado mais caro, essa bolsa. Porque não tem falsificações por causa do rose gold, né? Que é super raro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De conhecer um pouquinho mais da história da Hermes. E falam que quando você comprar uma, você quer comprar várias. E, realmente, eu tô meio viciada, mas, né? Vamos esperar aí. Talvez um trabalho muito bom. Outra coisa muito maravilhosa. Mas, enfim. Espero que vocês fiquem tão felizes quanto eu, né? Com essa bolsinha linda, que já vou aí... Tô usando já vários looks com ela. A Kendall Jenner tem uma igual. Então, assim, pelo menos uma coisa igual a Kendall eu tenho. Olha que beleza falar isso, gente. Maravilhoso poder falar isso. E é isso. Ah, eu esqueci de falar uma informação pra vocês. Vocês estão achando essa bolsa cara? A Birkin mais cara do mundo custou 380 mil dólares. Juro. É uma bolsa de crocodilo, sei lá da onde. Que eu achei horrorosa, aliás. Achei horrível essa bolsa. Mas, enfim. É a bolsa mais cara do mundo. Mais de um milhão de reais. Uma bolsa. Sério. Durmão com essa. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. E qual a próxima que eu devo comprar, tá? Que cor que vocês gostam da Birkin. Ou talvez uma Kelly. Mas eu tô pegada da Birkin. Eu gosto mais da Birkin. Sabia? Eu quero mais Birkin. É isso. Beijo.